Você não comeu? Não, porque você comeu tudo. A gente é amigos. Isso não é verdade. E eu não preciso de um francês morto, infartado, no meu vídeo, no meu canal. Eu sou tão estressada. Nossa, agora eu preciso de algum remédio acalmante. Uma grande parte. É da perna. E agora? Sou muito ruim, né? Sou muito ruim, né? Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Ursinha, que estuda português. E olha quem chegou para visitar nós hoje. Faz, inclusive, um ano que a gente gravou juntos, né? Sim, sim, olha. Mais de um ano. Mais de um ano. Sim, sim, sim. Um ano desse dia maravilhoso. Porque isso é o mesmo dia quando a gente se encontrou pela primeira vez também. Um ano de amizade. É um ano de amizade, exatamente. Estou feliz de estar aqui. Me chama o Paul, para quem não me conhece. Todo mundo me chama de alemão porque eu sou loiro, mas eu sou francês. Sou da França. Só porque você é loiro? Só porque eu sou loiro. Aqui você é loiro, no Brasil, as pessoas te chamam de alemão. É a regra brasileira dos apelidos. Essa é a rua sem saída. Você é assim, não? É uma rua sem saída. Você é assim. Você sabe por que eu convidei você hoje para o meu canal? Eu sei. Inclusive, estou feliz porque estou com fome. Sim. Eu acho que eu aguento. Até croissant com recheio, eu aguento. Me fala, por favor. Me fala, por favor. Você tem alguns preconceitos com croissants e recheados? Tenho muito. Muito? Muito preconceito sobre croissant recheado. Gente, perigo na esquina. É, não, não. Mas é por isso que ela queria fazer esse vídeo. Porque ela sabe que vai dar um assunto que vai render, entendeu? Mas eu tenho porque eu sempre brinco nisso nas minhas redes sociais pessoais. Que o croissant recheado, ele não existe na França. O croissant na França é sem recheio. Igual na Itália, você não vai cortar o espaguete. Então, na França, você não vai rechear o croissant. E aí, por isso, a Olga quer, com crueldade, ela quer que eu prove croissant recheado, entendeu? Na frente de vocês, com reação ao vivo. Eu quero abrir para você o mundo da culinaria, o mundo da variedade. Tem que falar assim, tem que falar assim. Como que é sem recheio? Ela quer abrir a minha mente. Ela quer fazer de mim uma pessoa mais desenvolvida. Quero fazer você, tipo, entender que, nossa, sem recheio não é chato? Mas, então, então, nós faremos um outro vídeo no futuro provando croissant sem recheio. Aqui a gente tem essa ideia. O vídeo é o mais curto da internet. Beleza. Beleza. Até para a próxima. Gente, deixa o like e tchau, tchau. Eu vou fazer esse vídeo, cara. Eu acabei de ter a ideia. Excelente. Mas vamos provando com recheio. Mas eu também tenho um croissant para você, porque cada um escolheu sabores diferentes. Eu provei... Não provei, não. Mas eu peguei um de estrogonofe para a Olga para ela provar. Porque o estrogonofe foi uma comida russa, originalmente. Então, você vai ter que provar o croissant de estrogonofe aqui no Brasil. Não. Você vai ter que comer. Porque, senão, eu não vou comer os seus. Eu não sei o que você trouxe, inclusive. Eu não sei o que elas... Não, eu trouxe croissant de estrogono, mais brasileiro, no meu opinião. No tipo, reprisante. Não. Frango e presunto. Presunto e queijo. Errou! Não, salgado. Ah, salgado. Mas muito brasileiro. Qual comida brasileira? Uma das mais amadas por todos os gringos. Pau com mortadela! Ah, de feijoada? Não! Ah, existe. Eu acho que deve existir. Deve existir. Eu trouxe croissant recheado de churrasco. Churrasco. Isso é um recheio? Isso é um recheio? Tipo, sai... Eu perguntei. Do coração com churrasco? Com recheio, sim. Com recheio de... Vamos dar uma olhada para isso. Se é alguém... Muito obrigada. O cheiro é gostoso? O cheiro de quê tem? De... Sei lá. De cheiro. Eu não sei dizer, mas tem algum cheiro. Ah, eu não sei se vocês podem ver, gente. A gente... Tudo super certo, honesto. É croissant. Recheado com churrasco. E parece que tinha algum queijo, parece que isso é mozzarella. Ah, sim, sim. Mas, na verdade, para mim, nem faz sentido eu falar assim croissant de churrasco. Porque churrasco pode ser qualquer carne, né? Como se você falasse croissant de peixe. Mas qual? Entendeu? É isso. Para mim, soa assim, mas vamos ver. Anchova e salmão. Vou cortar no meio, Olga. Por quê? Você vai provar também. Não, eu não tenho nada contra churrasco. Não. Croissant de peixe cheio, especialmente quando é de churrasco. E eu vou dizer que eu provei se a croissant de peixe cheio aqui no Brasil é algum clássico, como você já falou. Você provou? Presunto, queijo, algum típico que as pessoas compram, às vezes, só para comer algum, tipo, lanchinho. Não... Mas é bom, viu? É bom? Você gostou? Não vai sair do país agora mesmo? Não vai ligar para consulado, nada, camisar... O consulado vai ligar para mim, eu não vou ligar para eles. E tiraram o seu passaporte francês de você. Uma prova, é muito bom. Agora já era. Isso é bom? Eu estou sendo ciente que estou perdendo a postura, porque a brincadeira seria falar que é uma... Mas isso aqui é bom. Não é assim. Não estou dizendo que é nota 10 também. E diz que... Não é nota 10, mas não é... Mas não é ruim. Caramba. Não, não é ruim. É, tá bom. Como que é perto isso para croissant francês? Não, a massa não tem nada a ver. Só a forma que é essa semilua, que parece um pouquinho, mas a massa em si não tem a ver. Porque a nossa massa é muito mais amanteigada. Eu acho que não tem manteiga aqui. Eu peguei agora um pedacinho com toda essa esper... Esperação? Esperação? Esperança? Esperança. Esperança de quê? Com toda a esperança de croissant francês. Não, não. Eu estou pegando. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, mas por exemplo, essa massa sem recheio seria muito ruim. Entendeu? É tipo, simples demais. Porque não teria gosto. Mas é por isso que é feito assim, para você atrair mais atenção para o gosto, para o sabor de recheio. Não, eu acho que não. Porque... Não? Não. Eu acho que é porque é uma massa mais barata. Sem manteiga. E você... Manteiga. Manteiga. Você acha que manteiga faz massa mais cara? Sim, porque a manteiga é um item muito caro no Brasil. Nossa senhora. Eu acho que é. Esses franceses são sempre aqueles... Se acham. Sim, reis da culinaria. Você é vergonha, professor! Eu lembro que você me falou que você não pode nem fritar o ovo, não? E agora... Você é muito ruim, né? Eu sou muito ruim, né? Mas você entende... Mas eu sei que a manteiga é cara. Desculpa, eu vou roubar mais um pedaço porque eu também estou com fome. Você gostou? Sim. Na verdade, esse croissant me lembrou pão francês. Tipo, a massa é mais ou menos assim, mesmo. Onde você compra seu pão francês? Na... Na pedaria na esquina. Pode ser pedaria de Paraguai, não sei. É. Não me lembrou nem um pouco o pão francês. Não, pra mim lembrou um pouco. Então, por exemplo, você falou sobre croissant, se é parecido com o croissant na França. Não é, porém o pão francês é relativamente parecido com o baguete francês. Sim. A massa é bem parecida mesmo. Estou formado que o baguete é uma coisa bem maior, mas... Tipo, macio e quentinho, tudo isso mesmo? É. Maravilha. Olha, você comeu e não morreu? Não, mas... Eu lembro quando... Nunca tive esse preconceito a esse ponto. Porque quando a gente só no início estava falando sobre esse vídeo, a gente estava brincando que, tipo, alguém comprou o croissant com recheio... Ah, bora comer e o polho. Eu não vou, não. Não vou esperar a comida quando venha. Mas eu não vou, não. E agora, olha só. E naquele momento eu pensei que eu vou fazer esse francês comer croissant recheado do mais brasileiro, porque... Você dá pra abrir e dá pra rechear, né? É a piada. Dá pra abrir e dá pra rechear. É assim que funciona. Quer mais? Tem mais dois, né? Sim. Mas você é um homem grande. Você consegue, você consegue. Gente, deixa o like para esse esforço desse homem. Olha, olha, olha só. Se você não fizer isso pela Olga, faça isso por mim. Hum, você sabe? Legal, legal. Você sabe o quê? Eu também peguei doce. Então, não fica triste. Sobremesa também vai ter. Oh. Agora é a minha vez de te surpreender. É a palavra. O francês. Isso é, primeiro, isso é de estrogonofe, né? Vou mostrar pra vocês. Mas eu queria entender se o estrogonofe brasileiro tem alguma coisa a ver com o estrogonofe de você. Não. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Qual a diferença? Mas o nome, sim. Isso é muito engraçado e muito legal. Tipo, eu não sei como isso aconteceu. Como o nome chegou, o prato não chegou completamente. Tipo... Isso é com qualquer comida brasileira. O sushi chegou, mas pergunte para os japoneses se o sushi brasileiro é igual o sushi japonês. Nossa, inclusive eu não tenho nenhum amigo japonês aqui no Brasil. Então, eu gostaria de perguntar, né? De ter essa conversa para descobrir como que é. Eu nunca visitei o Japão, não sei como que é, as coisas lá. Ele falou uma minuto atrás que ele trouxe esse croissant para me representar. Ele já está comendo. Eu quero também travar. O estrogonofe brasileiro é um dos meus pratos favoritos. Você come aqui? É, eu como bastante. Eu não pravei nenhuma vez ainda. Não? Sério, sério. Nenhuma vez? Não. Eu vou... Eu vou te levar a comer um estrogonofe, cara? Não. Não é possível? Eu fiz ultimamente um vídeo no meu canal reagindo às versões do estrogonofe aqui no Brasil. Porque descobri que tem qualquer coisa. Mas sem provar. Só vendo imagens. Sim, eu vi as imagens e vídeos porque lá tinha tudo. X estrogonofe, sushi de estrogonofe, lasanha de estrogonofe. Croissant com estrogonofe isso foi também lá. E eu não sei como aconteceu isso. Uma grande parte. Não pague no meu prato! Eu tenho a única pergunta. Que é esses... É comível. Não, que é... É comível eu vi. Ah, isso é... Esses pedaços grandonas. Isso é cogumelo. Cogumelo de conserva. De conserva ou fresca? Não, eu acho que é de conserva. Pelo valor. Eu acho que os caras não iam colocar cogumelos que eles foram buscar na floresta de Alphaville aqui em São Paulo. Acho que não. Pra quem não sabe, eu tenho vídeo no canal, no meu, casinhando estrogonofe no jeito russo, numa receita original, como os russos fazem isso. E sim, a gente coloca cogumelos frescos. Ah, vocês colocam? Claro. Sim, mas frescos. Faz muita diferença no sabor. Faz. Cogumelos e uma parte importante da culinária russa. Sério? É igual carne. Tipo, a gente come igual peixe, cogumelo, carne. Não sei se é alguém vegetariano, provavelmente berinjela, ou assim. É isso. Então, na culinária russa, tem um monte de pratos com cogumelos? Na França tem também, mas menos que carne e peixe. Menos que carne e peixe? É, menos, menos. Ah, mas vocês têm muitos pratos com frutos do mar, não é? É, bastante. E tem isso? Nas regiões de litoral, assim. Ah, depende do regional, é claro. Depende um pouco do lugar. Com certeza as pessoas assistem esse vídeo agora e eles falam Vai, vai, coloca na sua boca esse cruaçado de estraganópolis, você está enrolando. Eu estou achando que você está enrolando também. Não. Então, calma, é a primeira vez que ela está colocando estrogotos brasileiros na boca dela. Ela é russa, gente. Esse é um momento histórico. Isso é... Com sinceridade. Frango. Parabéns pela perspicacidade. Isso é um sabor que não parece com nada para mim. Tipo, parece que é um frango cozido no creme de leite, provavelmente tem ketchup, não sei, não tenho certeza. Certamente deve ter. E cogumelo de conserva, que é muito, tipo, exótico para um russo comer cogumelo de conserva. Você não tem nenhuma em conserva? Tem um monte de cogumelos na Rússia, nas florestas. Vai, dá uma nota de 0 a 10. Se a gente vai chamar isso como outro nome... Mas, vamos falar a verdade, na Rússia nem existe o nome o estrogonof. Na Rússia a gente chama bifestrogonof. Então, a gente pode considerar que isso é outro prato como outro nome. Os brasileiros criaram nota 10. Eu posso dizer que isso é bom, mas isso dá para comer. Especialmente o que eu gostei, mas aqui é molho. Não sei se eles colocaram um pouco de mostarda ou alguma coisa assim. Frango não é seco e bem suculento. Isso também é bem legal. Faltou batata palha. NÃO! No estrogonof brasileiro, uma coisa que é muito boa é a batata palha. Sem batata palha parece que não existe aqui no estrogonof. Melhora muito o tempero. Tem batata palha na França? Não. Eu acho que nada é no Rússia. Fiquei pensando um minutinho, mas não, não tem. Se você não pensa que é um estrogonof, então eu quero o sabor, como aquele sabor russo. Eu estou procurando. Se você não vai procurar mesmo o sabor e não vai comparar, vai pensar que isso é outro prato. As pessoas fizeram, adotaram como ingredientes locais. Isso é muito bom. Isso é muito possível comer simplesmente. A boa notícia é que eu acho que o croissant doce vai ser melhor ainda. Eu escolhi um sabor que eu gosto. Morango e chocolate. Quase. É? Quase, sim, sim. Morango. Chocolate e banana. Não, morango, chocolate, leite e um pouco de chocolate branco. Isso é pecado. Olha o jeito. Primeiro, como você come isso? Metade do prato não cabe no croissant. Não. Eu estava tentando, mas não. O recheio, isso não é só simplesmente croissant com recheio. Isso é recheio com croissant. É, exatamente isso. O brasileiro é muito generoso nesses recheios. Sempre tem um monte, né? Sim, sim, sim. É tudo. Ele é cheio e tamanho dos pratos. Olha, olha o que ele está fazendo. Essa daqui me deu apetite. Essa daqui me deu muito apetite. Eu gosto no Brasil, sabe o que? Esfira com chocolate, leite e morango. E eu não sei se vai ser perto ou algo diferente. Ah, que coisa deliciosa. Mas isso parece muito legal. Estou perdendo completamente a postura. Eu deveria falar assim, que pecado, que coisa horrível, gente. Mas isso não é como funciona. Na Europa Central não funciona que o sabor é bom ou não é bom. Funciona, mas se você seguiu a regra ou não. Não, se você não seguiu a regra, mesmo se isso é gostosa, geralmente as pessoas vão criticar. É verdade. É o que acontece com o coração recheado na França, porque em si não é ruim. Mas isso não é tradicional. Mas não é o tradicional. Por isso que a gente não gosta, entendeu? Isso é verdade. Eu percebi isso falando com minha amiga da Itália. Eles são na Itália, também tem muito toque sobre seguir a regra de alguma pasta. Deve ser assim, é assim, é assim. E mesmo se é gostoso, ela fala aqui, não me sinto confortável. Espumante é a mesma coisa. Espumante é bom, se você for ver. Mas não é champanhe, então a gente não vai tomar, entendeu? Isso aqui é bom, né? Tem alguma coisa crocante? Nossa, que coisa boa. É doce, não é? É muito doce. Você come doce no Brasil? Não todos. Esse daqui eu como bastante. Qual você gosta? Tem uns que eu acho muito doce. Eu gosto mais da parte salgada da culinária brasileira que doce. Mas eu gosto de... Tem sobremesa, por exemplo, tiramisú. Banoffee. Banoffee é uma coisa que eu acho que é brasileira. Eu nunca vi também fora do Brasil. Na verdade, até lá no cardápio tinha croissant de banoffee. Mas eu não comprei. Tinha. Eu não estou brincando agora. Tinha no cardápio. Eu tenho certeza que a qualidade desse chocolate é muito baixa. Mas o gosto é excelente. Não tem como negar. Não sei. Dá pra... Dá pra perceber. Que é um chocolate que tem mais açúcar que cacau. Você é francês real. Exatamente. Você é francês. Eu penso que, nossa, eu estou cozinhando e eu não estou criticando tanto quanto você. Sou o cara que não cozinha bem e ainda tem a atitude de criticar. Sou o perfeito da p***. A gente pode falar. Esse cara é você? Sou eu. E assim, esse chocolate com morango combina muito bem, né? Sim, sim, sim. Não, essa ideia é maravilhosa. Eu nunca, nunca antes, nada com chocolate e morango. Na Rússia, eu venho com muito chocolate e banana. Maranga, não. Como dizer em francês? Croissant richado com chocolate. Não tem como traduzir. A gente não faz isso. Não tem palavra. Eu sei que parece uma piada, mas não tem expressão. Parece piada. Falaria croissant au chocolat. Croissant de chocolate. Não tem palavra richado em francês? Tem uma que é fácil, mas a gente mal usa, sabe? Ah, por isso vocês não deixem nada. Exatamente. Exatamente. Eu só queria ter alguma aula de francês, grátis. E não deu. Não deu. Estava pensando que, Almey, não sei se você vai, se não eu não ensinar. Me deu uma boa transição para falar da minha escola. Que criei faz uma semana uma escola de francês. Escola Voilà. Que não é vai lá, nem viola. É voilà. Vila. Vila significa, é isso, pronto, em francês. E o que você vai nos ensinar? A língua francesa, você acredita? Não. Juro que a ideia da escola... Você não conseguiu traduzir richado. É verdade. Então eu fiquei na dúvida se você... Primeiro eu vou aprender e depois vou ensinar. Mas tem um canal YouTube e tem um Instagram. Tem os dois. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Porque eu sei que se vocês assistem esse vídeo sobre franceses, provavelmente vocês têm curiosidade para mais coisas francesas. Quem sabe? É verdade. É verdade. E fazendo um outro link também. Mas eu não tenho preconceito sobre a culinária brasileira. Eu só tinha preconceito sobre os coração recheado. Não, você tem preconceito sobre culinária qualquer fora da francesa. É. Não tem nada. Talvez. Gente, se vocês pensam aqui que ele alguma coisa está reclamando sobre culinária brasileira. Não, reclamando. Ele está reclamando sobre culinária brasileira, russa, peruana, italiana, qualquer. Se não é francesa. Qualquer assunto. Já é problema. Mas estou conhecendo a culinária brasileira porque eu estou viajando com o meu show de stand-up no Brasil inteiro. E aí, a cada cidade, por exemplo, vou para Manaus, Belém, Rio, e aí vou conhecer as culinárias locais. Você já comeu alguma coisa local? Por enquanto, só fui para Brasília. Então, em Brasília, não sei se tem uma culinária típica de Brasília, mas quando eu for para o norte, com certeza vou comer uns peixes diferentes. Eu não posso esperar. Vídeo provando... Vídeo provando açaí com... Exatamente. Exatamente. Eu quero saber, entre Belém e Manaus, quem tem o melhor açaí, inclusive, porque tem uma briga entre os dois. Tem uma rixa. Eu vou provar e vou fazer um vídeo sobre isso. Gastou de croissant? Gastou? Ah, gostei. Não tem mais preconceito? Eu não achava que o croissant recheado podia ser tão bom. Eu continuo pensando que as receitas são muito diferentes da massa, por isso que o nosso croissant, que é o francês mesmo, autêntico, ele tem uma massa que é tão amanteigada, com tanto gosto em si, que já é o sabor do croissant, sabe? E ele é muito folhado, não? Ele é muito folhado. Massa muito folhada e mais crocante, eu acho que é. Ela tá, tipo, você tá mordendo e ela tá voando já na mesa toda, isso é outra coisa. No croissant tem umas 10 ou 15 camadas, no coração francês original, nesse daqui acho que não. Mas é bom, é bom, de verdade, é bom. Eu até comi croissant recheado de estrogonofe, hoje foi um vídeo das quebras das regras, não sei o que é, e eu gastei, e eu não caí com um infarto, olha só, e você também não. Foi ótimo, obrigada. Obrigado pelo convite, e fiquei feliz de voltar aqui a Pozo Humano neste canal, o canal mais bombado do YouTube de gringos. Nossa, olha só, olha só. Ela sabe disso. Mas parabéns, você faz um tronco muito bom, seu canal é muito bom, eu sempre falo pra você, seu canal é muito bom. Você assiste meus vídeos pra se divertir às vezes? Sim. Assiste vários. Agora a gente sabe. A gente é amigos. Isso não é verdade. Isso não é verdade? Não, é verdade, claro que é verdade. Depois ela fala que eu sou rude, entendeu? Vamos fazer um vídeo pro meu canal? Pra seu canal? Uh, a gente então se encontrava, gente, em breve, já, já. Clique no link no canal desse francês recheado e a gente vai se encontrar lá mais uma vez. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Beijo no coração, gente. Muito obrigada pelo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.